Olá pessoal, como uma das curiosidades que nós temos aqui no povoado São Sebastião, conhecido como o povoado Caixão, aqui de Delmiro Gouveia, Lagoas, um local, um paraíso. A gente conheceu, acabou de conhecer aqui, um lugar muito bonito, muito organizado, para você vir com sua família, para curtir um final de semana, um feriado. Aqui o lugar é um espetáculo, o rio aqui bem rasinho, lugar muito bom, vale a pena conhecer. Eu estou conhecendo hoje, mas fiquei impressionado com o local. Um lugar muito bom, muita sombra e muito bom para se aproveitar das belezas que oferece aqui as margens do rio São Francisco. Aqui é Lagoas, desse outro lado de lá já é Pernambuco. A gente aqui está bem próximo de Pernambuco, Pernambuco é do outro lado e aqui é o rio São Francisco. É aqui um lugar muito bom e aqui para tomar banho é uma maravilha. Ok, gente? Então vamos curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Nós precisamos do apoio de todos. Valeu, gente? Bye-bye!